Vamos ver aqui a decisão bizonha do Supremo Tribunal Federal. Isso aqui é, assim, isso aqui é uma bizarrice, cara. Esse Brasil aqui não cansa, mano. Aí, ó, tá aqui o tweet do Globo. Esse tweet aí é do dia 17 de agosto, quando o X falou o seguinte. Ele falou, olha, o Alexandre de Moraes tá cometendo várias decisões ilegais, que a gente vai mostrar pra vocês aqui, querendo derrubar contas no X arbitrariamente, né? E ele ameaçou de prisão, coisa que ele, né, é ilegal também. Ele ameaçou de prisão o representante ilegal do X no Brasil. Portanto, pra proteger a nossa equipe, né, infelizmente a gente vai ter que fechar o X no Brasil, pra que ninguém sofra nas mãos do excelentíssimo Alexandre de Moraes. Beleza, aí, ontem, o perfil oficial do STF, cara, que republiqueta que a gente vive, cara. Que coisa ridícula. O perfil oficial do STF inventa, tá, um mandado de citação, de intimação, tá, por rede social, a público, assim, uma coisa bizonha. E manda, vamos ver. O ministro Alexandre de Moraes, relator, nos termos da decisão proferida nos autos em epígrafe, que são os autos aí do inquérito das fake news, né, manda a Secretaria Judiciária desse Supremo Tribunal Federal proceder à intimação por meios eletrônicos de Elon Musk. Ele tá intimando o Elon Musk pessoalmente. Ele tá intimando o cara que... Veja uma coisa, o Elon Musk, ele é um investidor do X. Ele não é CEO da empresa, Sr. Alexandre de Moraes, com todo respeito. O senhor está demonstrando uma ignorância e um autoritarismo gigantescos. O Elon Musk não é o CEO. Ele não é... Ele não tem legitimidade pra agir conforme você está comandando. Você entendeu o nível do seu despreparo pra lidar com essa situação? Ó, glorioso Alexandre de Moraes. A decisão proferida nos autos em epígrafe, blá, 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 que determinou a indicação em 24 horas do nome e qualificação do novo representante legal da Ex-Brasil em território nacional, devidamente comprovados junto à JUSCESP sob pena de imediata suspensão das atividades da rede social Ex. É isso aí. Eles vão... Eles vão, sim, suspender. Ah, eu acho que o STF e o Alexandre de Moraes não vão ter coragem. Pare de achar isso. Pare. Porque, assim, até agora, em toda essa treta, em nenhum momento o Alexandre de Moraes arredou. Você reparou nisso? Nenhum momento. Ele tomou as decisões mais ridículas, mais esdrúxulas. Ele chegou a colocar o Elon Musk no polo passivo do inquérito das fake news. Ele colocou o Elon Musk como investigado. Mas ele foi indo, foi indo, foi indo. Ele não retrocedeu. E ele não vai retroceder. Muito possivelmente... É que estão falando que ele está descobrindo como fazer isso. Mas, muito possivelmente, às 8 horas da noite de hoje, o Ex já não estará mais no ar. E aí a gente vai se juntar àquela gama de países maravilhosos. Irã, Coreia do Norte, sei lá. China. China. Venezuela. Venezuela. O quê? A Arábia Saudita também não deve ter. É um país bacana. Eu peguei as listas aqui, mas é só países horrorosos. Só país bom, né? Só país bom. E o Brasil lá no meio. Aqui. Olha lá, vamos ver onde o Ex já foi bloqueado. Cadê, cadê? A listinha aqui. China, Coreia do Norte, Irã, Turcomenistão. Inclusive, eu recomendo uma série chamada Turismo Macabro, na Netflix. E o cara visita o Turcomenistão. Cara, é assim... É de dar dó de lá, mas é muito engraçado. O ditador de lá, ele era um dentista. E é um cara ultra-narcisista. É bizarro. Mas, enfim. Rússia e Mianmar. Lembra do Mianmar? Aquele golpe recentemente. Com a dança de TikTok. Que a menina estava fazendo. Não, era uma aula de yoga, se não me engano, e os militares passando atrás. É isso. Ah, e a Rússia, claro. E está faltando a Venezuela aqui, que também baniu o... Óbvio, né? O Maduro. Entendi. Culpa a Elon Musk por tudo e também baniu aqui. Está faltando essa lista. É isso. O próprio Elon Musk respondeu... Ele falou um dia, Alexandre, essa foto de você da prisão será real. Marque minhas palavras. É como uma fotinha de IAC. Será que ele usou o GROC para fazer essa imagem? Não, é possível. Eu gostei dessa inteligência artificial nova do Twitter. Está notando ainda, mas está interessante. Sim. Enfim, voltando. É óbvio que isso aqui é um sintoma muito grave. E não só isso, mas tudo que a gente estava comentando aqui. Nessa live, a gente falou sobre Jair Bolsonaro, a gente falou sobre Pablo Marçal, e a gente falou sobre Alexandre de Moraes. Só faltou falar do Lula e do PT que a gente teria uma live completa dos motivos por que o Brasil está essa desgraça. Entra no meu Twitter aí, Drax, por favor. Eu retuitei um advogado especialista em direito eletrônico e ele trouxe uns pontos muito interessantes. O cara é baita especialista na área e ele traz algumas coisas técnicas que eu acho que vocês vão gostar de saber o nível da bizarrice que é essa decisão. Esse Emerson Grigoletti aí. Isso, esse. Põe aí, ó. O Ex não é uma empresa estrangeira autorizada a funcionar do país nos termos do artigo 1118 do Código Civil, que é meio que o embasamento que o STF está usando para dizer que eles têm que cumprir essas decisões aqui em território nacional e tal. Ela não é uma empresa estrangeira, mas uma subsidiária brasileira com personalidade jurídica própria no país, embora no mesmo fictício grupo empresarial. Logo, não se aplica esse dispositivo legal. E pelo mesmo motivo, Elon Musk não tem legitimidade alguma para cumprir tal decisão, pois ele não figura nesse contrato social. O Elon Musk não era para estar ali, não tem cabimento jurídico isso. Aí ele diz, em 2013 eu ministrava aulas de processo eletrônico com base na lei 11.419, que instituiu o processo eletrônico no Brasil, que foi reformulada pelo Código de Processo Civil de 2015. E naquela época, debatemos sobre a brecha legal para intimações em redes sociais. Olha que interessante. No entanto, não havia como aplicar isso por vários motivos. Um, só se aplicaria a processos exclusivamente eletrônicos. Dois, deveriam ser esgotadas todas as tentativas previstas em lei antes. Importante também. Todavia, como não havia regulamentação, não havia como aplicar isso, pois geraria incontáveis possibilidades de reconhecimento de nulidades absolutas. Logo, desde sempre foi ilegal. Então, intimação por rede social sempre foi considerada ilegal. Isso nunca aconteceu na história. Ademais, isso foi reconfirmado pelo Código de Processo Civil de 2015, quando o legislador não contemplou, ou seja, ele está dizendo aqui quem é o Código de Processo Civil de 2015, não estabeleceu a possibilidade de fazer intimação por rede social. Além disso, ou seja, tem mais um problema. Olha quantas camadas de problema tem aí. Além disso, esse processo é físico e não eletrônico, reconfirmando a inaplicabilidade de qualquer teoria nesse sentido. Ou seja, estamos diante de uma gravíssima instabilidade jurídica, para não dizer de uma aberração que afeta diretamente questões de ordem pública que deveriam ser sanadas imediatamente pela própria presidência da corte. E aí ele, enfim, aí é muito juridiquês para uma live do meio dia. Mas enfim, entenderam que isso é ilegal em vários e vários níveis? Mas sabe qual é o bacana da história aqui? Dane-se que é ilegal. Eles são o STF, eles fazem o que eles quiserem. Você não gostou? Recorre. Vai recorrer para quem? É. Eles são a instância máxima, cara. Coloca o fone rapidinho. Eu queria saber se esse cara aqui estava certo aqui. O pessoal vai escutar também? O Xandão. O Xandão. O Xandão. Esse maluco aí estava correto. Esse cara nunca teve certo em nada. Esse cara tem que apodrecer na cadeia. É o Roberto Jefferson. Isso aí, o Sr. Bob Jeff. Esse cara tem que apodrecer na cadeia. Eu fiz um comentário ontem, postei no meu Twitter também, que eu falei assim, é interessante que o Alexandre de Moraes, ele achava tão necessário, ele queria tanto combater o golpe do Bolsonaro, e ele aplicou o próprio golpe. É, exatamente. Ele aplicou o próprio golpe. Nessa republiqueta maldita que a gente vive, é isso. Vocês estão, você aí, assistindo essa live, você que está do outro lado aí dessa tela, assistindo essa live agora, almoçando provavelmente, você está condenado a ser liderado ou a ser governado por esses autoritários narcisistas. Sim. Bolsonaro, Lula, Xandão, Marçal. O Marçal ainda não se revelou tão autoritário, mas um narcisista com certeza. E aí, não bastando o Xandão indo atrás do Twitter, olha para onde que ele foi pegar os negócios. Esse daqui não dá para tancar. Ah, cara. É isso aqui, assim, é a banana, entendeu? É a casca da banana da República das Bananas. Não está aparecendo para as pessoas, isso aí. Mas agora sim. STF bloqueia recursos financeiros da Starlink de Elon Musk. Cara, sabe quem o Alexandre prejudica com isso? Todo mundo, menos o Elon Musk. é um pouco desconfortável para ele. Ele é o cara mais rico do mundo, do mundo. Uma vez ele virou e falou assim, perguntaram para ele, ô Elon Musk, o que você está achando dessas empresas que estão protestando aí contra você e estão tirando os patrocínios da sua rede social do X, né? Aí ele falou, fuck them. Fuck them. E ele disse, você acha que vão me comprar com dinheiro? O cara tem dinheiro para sempre, infinito. Dane-se. Quem o Alexandre de Moraes está prejudicando são todas as pessoas que utilizam o X diariamente para se informar, para negócios, para divulgar seus produtos, para influenciar as pessoas aqui e ali, para fazer uma piada, para espairecer. São essas pessoas que o Alexandre de Moraes está atingindo. Não é o Elon Musk, não é. Ah, vai ter um prejuízo ali na empresa dele? Vai, mas... ele não está nem aí. Dane-se. Ele foi atrás de outra empresa que não tem nada a ver. Isso é completamente maluco. É, não é. Não, é tipo, você tem uma empresa, você é meu amigo, não sei o que lá. Não, vou bloquear os seus bens aí. Porque essa outra empresa aqui do cara que eu odeio, ele não está aqui no Brasil. Não dá para acreditar num negócio desse. É nojenta essa decisão, o nível que isso chegou. E assim, como é que faz, né? O que você faz? O que você faz? Vai recorrer do quê? Da onde? A empresa não está nem no Brasil. Assim, a gente depende, né? A gente depende do Senado Federal, o grande Senado Federal ali, para fiscalizar o SEP. Ah, o Senado Federal? É, é. Ah, espera aí, então. Nós temos lá o grande Marcos Duval, né? O que será que vai fazer Você está falando disso daqui? Pô, o Senado Federal? Mas o que aconteceu? Nossa, muito bom esse tweet aí do Renan. Seu ex vai cair por causa desse acordo. É verdade. Começou aqui. Começou aqui. É verdade. Nossa, muito bom. E, assim... As pessoas não entendem isso, né? Eu vi gente falando assim Ah, não mandaram votar nulo? O que tem a ver? O que tem a ver, cara? Pelo amor de Deus. Primeiro quem colocou o Argento Morales foi o Temer. Não foi nem o Lula e nem o Bolsonaro. Então, tipo... Mas, assim, de fato, a culpa é muito... É demais do Bolsonaro. Olha aí. Olha aí, ó. Quando ele... Quando ele queria... Quando estavam cobrando ele de fazer a lavatoga, de investigar os abusos do Supremo Tribunal Federal, o Bolsonaro vetou a lei que acabava com decisões monocráticas, vetou a lei porque não podiam prender o filhinho dele, desse merda. Desculpa. Mas é isso, entendeu? O Bolsonaro vendeu tudo pra garantir a liberdade dos filhinhos corruptos dele. E ele também corrupto, não vamos esquecer, tá? E a gente tinha a possibilidade de, cara, sabe, de cortar bem esse poder exacerbado do Supremo Tribunal Federal. Mas o Bolsonaro resolveu vetar. Ah, aí o argumento do cara. Ah, uma vez o Renan postou o Alexandre de Moraes em um coração em forma de piada. Ah, é, é. Sim, o brasileiro merece. O brasileiro merece não ter ex, não ter acesso a porcaria nenhuma, ser governado por Marçal, depender de Jair Bolsonaro. Vocês merecem. Não vocês estão vendo essa live. Vocês entenderam? Cara, é... É bizarro. Olha lá. Olha o que vai se... Isso. Olha o Kim Paim. Tem aqui, ó. Eu não tinha visto esses aqui. São os quatro cavaleiros do apocalipse do Brasil. É o Sérgio Moro, o Danilo Gentili, o Nando Moro e o Renan Santos. E o... Luciano Aya. O Luciano Aya. É por isso que o... Assim, é... Vocês são muito burros. Nossa, esse cara é muito burro. Vamos para os pimbas, vai, Drax. Ele é muito burro. Eu fiquei puto agora com isso mesmo. Ele é muito burro.